Ó, 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 vem pro baile do Jordão No pequen malvadão, dia pra atravessar do sexta-feira é mais que certo Eu brotei, baile do Jordão, tão, tão, tão Dove e meio, duas horas, elas sobem a torre Já querendo putaria, vai formar o bololô Pode comete bala, mete bala, mete bala do Jordão Pode comete bala, mete bala, mete bala do Jordão Vai formar o bololô, vai formar o bololô do Jordão Pode comete bala, mete bala, mete bala do Jordão Pode comete bala, mete bala, mete bala do Jordão Não fiz pina, apaixonei na sua botada Na minha exota, bebe, é só uma citada Desse jeito que tu mete, já tô camada Solso, cadão, rolando até de madrugada Não fiz pina, apaixonei na sua botada Na minha exota, bebe, é só uma citada Desse jeito que tu mete, já tô camada Solso, cadão, rolando até de madrugada Do Jordão Do Jordão Do Jordão Do Jordão Do Jordão Ó, ó, ó Vem pro, vem pro baile do Jordão No pequen malvadão, dia pra atravessar do sexta-feira é mais que certo Eu brotei, baile do Jordão Dove e meio, duas horas, ela sobe a torre Já querendo putaria, vai formar o bololô Pode comete bala, mete bala, mete bala do Jordão Pode comete bala, mete bala, mete bala do Jordão Vai formar o bololô, vai formar o bololô Não fiz pina, apaixonei na sua botada Na minha exota, bebe, é só uma citada Desse jeito que tu mete, já tô camada Solso, cadão, rolando até de madrugada Não fiz pina, apaixonei na sua botada Na minha exota, bebe, é só uma citada Desse jeito que tu mete, já tô camada Solso, cadão, rolando até de madrugada Do Jordão Do Jordão Do Jordão Do Jordão Do Jordão